ZY7ALEN. Essa é a frequência 7 além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à frequência 7 além. Feliz 2022, o ano de 7 além! Sim, esse será o nosso ano, o meu e o seu. E que tal começar o ano com um relato simples, mas bem interessante? É o relato do Mateus e começa mais ou menos assim. Luciano, meu nome é Mateus e eu tenho 21 anos. Sou estudante e estagiário em uma empresa de engenharia. Tenho uma cachorrinha sem raça definida chamada Nina, que estava grávida. Estávamos empolgados para o nascimento dos filhotinhos. Meu pai e minha mãe estavam ansiosos para realizarem, ou melhor, acompanharem o parto. Porém, a Nina foi dar à luz, bem na ausência deles. Então, nasceram três filhotinhos. E isso é que é muito estranho. No dia em que eles nasceram, como eu disse, estávamos sozinhos em casa, eu e Nina. Deu tudo certo, exceto que um dos filhotes nasceu com uma marquinha estranha. Um desenho determinado, um pouco acima da testa, na cabeça mesmo. Não era um ponto de interrogação, Luciano, mas parecia um pouco. Parecia uma letra T curva, uma cruz. Não sei explicar. Chamei a filha da vizinha, uma menina de uns 16 ou 17 anos, que adora animais. Ela tem vários cães e gatos. Eu pedi que ela viesse ver se estava tudo bem com os bichinhos. Ela ficou apaixonada pelos filhotes, mas estranhou um pouco aquele filhotinho marcado. Ela falou assim, olha, esse bichinho aqui não parece integrado. A mãe está ignorando ele. Não sei, vamos observar. Horas depois, ela tocou novamente a minha campainha e eu fui atender. E ela falou assim, Matheus, aquela manchinha lá do cachorrinho, eu sabia que eu já tinha visto em algum lugar. Esse cachorrinho aí foi consagrado a sete além. Eu não entendi nada e a menina explicou. Alguém viu você ou seus pais passeando com a Nina e, de longe mesmo, deve ter consagrado um dos filhotes. Foi isso que falaram pra mim. Eu estranhei, falei, quem te falou isso? E a garota me passou uns links de vídeos sobre sete além, vídeos do seu canal e, olha só, outros vídeos também. Me desculpe, Luciano, mas eu não vi nada sobre isso que ela falou, de consagrar animais, mas eu aceitei a opinião dela e achei as penas que ela estivesse viajando. Inclusive, nos vídeos do seu canal, eu vi o símbolo citado em alguns relatos, o símbolo idêntico à manchinha que o cachorrinho tinha, mas ninguém fala nada sobre consagração de animais. Como a minha vizinha tinha voltado para a casa dela, eu continuei a fazer as pesquisas, enquanto observava o cãozinho. Até que eu enjoei e meus pais chegaram. Eles adoraram os filhotes e tudo pareceu que correria muito bem. Durante a madrugada, ouvi um barulho esquisito vindo do quartinho, onde os cachorrinhos e a mamãe estavam. Fui até lá e me espantei. Nina estava em um canto, acuada. Ela chorava baixinho. Eu não vi os filhotinhos no escuro, porém escutei um som esquisitíssimo. E eu juro, Luciano, na parede do fundo do quarto, eu vi uma mancha escura subindo, indo para o teto. Aquilo me apavorou. Eu tentei acender a luz, mas eu não encontrei o interruptor. Eu ouvi um som de patas, patinhas pesadas, no teto. Parecia que tinha um caranguejo andando sobre a minha cabeça. Então, ouvi um som longo e grave, como se fosse um sapo coaxando bem comprido, bem longo. Algo muito grave e muito assustador. E também impossível. Nessa hora, por causa do susto, eu caí sentado no chão. E eu escutei algo caindo do teto. E esse negócio que caiu do teto, ao atingir o chão, teve um som muito forte, um baque, seguido de um ganido fino, de um choro de cachorro. E por causa desse barulho, Luciano, meu pai acordou e veio até o quartinho e acendeu a luz. O cenário que meu pai presenciou foi o seguinte. Nina estava chorando num cantinho do quarto. Os dois filhotinhos estavam perto dela. Eu estava caído no chão. E perto dos meus pés, perto de mim, estava o terceiro cachorrinho. Aquele com a marquinha. Ele estava chorando também, de barriga para cima. Mas estava bem. Eu tentei explicar para o meu pai e depois para a minha mãe, mas ninguém entendeu e nem acreditou em nada. Para falar a verdade, nem eu mesmo entendi. Sei que depois dessa eu fui dormir. No dia seguinte, eu acordei tarde e vi mais alguns vídeos sobre Sete Além, multiversos e algo chamado Igreja do Gancho. Então eu decidi. Era melhor eu estudar o cachorrinho com calma e ver se havia algo de estranho com ele. Porque a informação que a vizinha tinha dado, as informações de Sete Além e o estranho fenômeno que eu havia presenciado na madrugada, formavam um cenário que era impossível ignorar. Foi então que eu escrevi aquele outro e-mail para você, Luciano. Sabe? O primeiro e-mail onde eu sugeria que você adotasse o cachorrinho ou pelo menos visse algumas fotos e vídeos para estudar. Lembra? Bom, qual não foi o meu espanto quando eu cheguei no quartinho de manhã e não encontrei mais o terceiro filhotinho? Havia apenas dois. Os dois filhotes e a minha Nina. Eu fui rapidinho conversar com os meus pais e perguntar onde estava o filhotinho marcado. Olha, eu não entendo mesmo. Porque, para o meu espanto, meu pai falou assim Filho, que piada é essa? A Nina só teve dois filhotes. Aí eu perguntei para o meu pai sobre a noite anterior. Ele lembrava de tudo. Ele lembrava de ter ido no quarto, me encontrado lá caído, mas não lembrava do terceiro filhotinho. Achei que fosse zoeira, mas minha mãe confirmou. Só me restou a vizinha, ou melhor, a filha da vizinha. Eu fui até a casa dela, toquei, ela saiu e eu logo perguntei se ela tinha visto o terceiro cachorrinho por aí, se ele tinha escapado. Ela disse que ontem, realmente, ela tinha visto os dois filhotes quando eu a chamei, mas jamais havia visto um terceiro cachorrinho. E eu falei para ela assim, só pode ser brincadeira, você está me trolando. Você viu sim o terceiro cachorrinho. E até me falou que ele tinha sido consagrado a Sete Além. Na hora que eu disse isso, a menina ficou branca de susto. Ela até engasgou e me disse, quem te falou isso sobre consagrar e sobre Sete Além? Eu respondi, você mesma. Então, eu expliquei tudo o que tinha acontecido no dia anterior e tudo o que ela tinha me falado, inclusive os vídeos sobre Sete Além que ela tinha me indicado, porque até então eu nem conhecia esse assunto. E ela então respondeu assim, olha, Matheus, me desculpa, mas eu preciso confessar para você, a culpa provavelmente é minha. Eu acredito em você, mas eu juro que não me lembro disso que você está dizendo que aconteceu. Porém, eu posso te dar certeza de que tudo isso aconteceu sim e que a culpa é minha, só minha. Eu não entendi nada, eu perguntei, mas por que a culpa seria sua sendo que você nem lembra disso? E ela falou, porque fui eu, eu quem consagrou o filhotinho a Sete Além, a culpa é minha. Eu fiz uma reza e um ritual oferecendo o cachorrinho a Sete Além, um dos filhotinhos da ninhada que nasceriam, da Nina, eu consagrei a Sete Além. Foi um dia quando eu vi sua mãe passeando com a Nina gravidinha e eu tive essa ideia. Eu fiquei pasmo e ela falou assim, olha, Matheus, eu pensei que não fosse dar certo, mas eu fiz, fiz sim e não contei nada para ninguém, mas se você está dizendo que nasceram três e agora só tem dois e que ninguém lembra do terceiro, é porque deu certo. Deu certo e então logo eu vou embora também. eu perguntei, como assim, você vai embora para onde? E ela falou, é que na minha consagração eu pedi que, em troca, eu queria ir para a Sete Além definitivamente. Eu consagrei o filhotinho a Sete Além solicitando em troca que eu fosse levada definitivamente para lá também. então, se rolou isso com esse cachorro, com esse filhotinho, logo vai acontecer comigo algo parecido também. Agora, Matheus, eu confesso que eu estou com medo. O que eu faço? Então, Luciano, ela começou a chorar e eu, eu estava com ódio. Então, eu respondi assim, olha, quer saber? Eu não estou nem aí, você que morra. E foi isso, Luciano. Bom, a única prova que eu tenho dessa história é o primeiro e-mail que eu te mandei, que você deve se lembrar e deve estar na sua caixa. Mas, isso nem serve de prova nenhuma. A vizinha ainda está lá, não sumiu não. Eu observo todos os dias, eu não converso mais com ela, eu tenho ranço dela. Mas, eu a espiono para ver se ela vai sumir e se nós vamos lembrar dela. Qualquer mudança, eu te conto, Luciano. Isso, se após ela sumir, eu continuar me lembrando dela. Porque, se ela sumir e eu não me lembrar, eu nem te contarei sobre esse sumiço, concorda? Por isso, Luciano, eu te imploro, guarde meu e-mail e, em uns seis meses, me questione a respeito disso tudo. Porque, dependendo do que eu te responder, nós saberemos que a vizinha foi levada para a sete além. Combinado? um abraço do seu fã, Matheus. Olha, Matheus, aqui é o Luciano falando, eu acho que é o seguinte, cara, provavelmente o cachorrinho, bom, você falou que ele subiu no teto, então ele deve ser um cachorro-aranha. E se ele é um cachorro-aranha, ele deve ter ido no Doutor Estranho cachorro e pedido para fazer um ritual onde ninguém mais se lembre dele. E é isso que aconteceu. Não, estou brincando. é muito estranho realmente o seu relato e eu não podia deixar de colocar aqui. Acho que começamos o ano bem. E é isso aí, agora eu conto com você com o seu like, com o seu compartilhamento, se inscreva aqui no canal, por favor, ative os sininhos, vamos espalhar a palavra e comente aqui embaixo o que você achou do relato do Matheus, o primeiro relato de 2022, tá bom? Porque aqui você já sabe que o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice e, bom, continue aí com o Frequência 7 Além. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.